Novidade, Colúmbia aqui na Procorrer, eu vou mostrar isso pra vocês agora. Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Roupon, de Nike Trail, aqui falando em Colúmbia, porque aqui a gente não tem, né, não tem conchavo com ninguém, não. A gente quer mostrar pra vocês tênis de corrida em trilha, não importa a marca, mas preciso valorizar o espaço que a Procorrer cede aqui pra gente. E é muito legal porque você encontra diversas marcas aqui, Colúmbia, você encontra a Nike, você encontra a Roca, você encontra a Olímpica, você encontra a On, Mizuno, Asics, várias marcas aqui disponíveis. A Procorrer tá localizada aqui em Curitiba, na rua Vicente Machado, eu não lembro o número, mas tá passando aí na tela. E entrega em todo o Brasil. E eles cederam esse espaço aqui pra eu mostrar essa novidade, que não é bem Colúmbia, né, é Montreio, ainda rola essa confusão na cabeça da galera, né. Montreio, que é uma marca de tênis lá, pô, do começo aí do século, que a Colúmbia adquiriu, depois ficou Colúmbia-Montreio, Montreio-Colúmbia, não sei o quê. E hoje, Montreio, uma marca que é bastante consagrada, que conta com diversos modelos de tênis pra corrida em trilha, apesar de ser uma marca mais voltada ao trekking, né, ao montanhismo, ao esporte outdoor. Mas eu tô aqui pra falar desse lançamento, do Trinity AG. Esse modelo aqui, novo, acabou de chegar aqui pra gente, que eu coloquei no pé e ó, uma delícia de tênis. É um tênis com padrão mais alto, é um tênis mais pensado no corredor de performance e no corredor principalmente de longas distâncias. É pra esse tipo de corredor que esse tênis é. Por quê? Eu vou começar, como sempre, pelo solado. Solado da Colúmbia, primeiríssima qualidade, só de pegar nele aqui, você já sente aquele gripe bem gostoso. Lógico que precisaria testar ele em terrenos úmidos também, mas aqui, rapidinho, testando aqui no nosso City Trail da Procorrer, pô, agarra que é uma beleza. Os cravos não são muito altos, são cravos de 4 milímetros, razoavelmente espaçados, né, pra não reter tanta lama. E com uma diferença que vocês podem observar aqui, ó, né, a parte de trás dele é um pouco mais pronunciada. E tem esse espaço aqui que a gente espera, do fundo do coração, que não colete muita lama, né. Precisaria testar pra poder falar sobre isso aí. O gripe realmente parece ser muito bom. O grande destaque que eu vejo agora aqui é quando a gente chega na entressola. O que a gente tem na entressola? Segundo a marca, utilizam aquela tecnologia, já que não é o EVA, é o Pibax, que é aquela que falam tanto, a palavra tá na moda, responsividade, aquele tênis que você te ajuda no impulso, né. Então, ele tem aquele amortecimento, ele no pé, você sente que ele realmente, ele aconchega o pé, ele abraça o pé ali na entressola e que se supõe que vai dar essa responsividade. Afinal de contas, o Pibax é um material que é utilizado naqueles super tênis, inclusive aqueles com placa de carbono pra asfalto. Não é o caso desse aqui. Ele não conta com placa, mas conta com essa tecnologia na entressola, que realmente nos pés parece trazer bastante conforto. Falando de cabedal, o cabedal que também me parece ser muito resistente, mas muito resistente. Aquele tradicional nylon mesh e uma aplicação aqui na frente, né, a proteção dele com material que parece um pouco siliconado, assim, uma coisa bem interessante e translúcido, né, você consegue ver o tecido por baixo. Então, ele dá uma firmeza bem interessante, o que faz com que esse material todo seja bastante resistente. E dá pra ver que é um tênis que vai ter uma boa durabilidade. Assim, eu acredito. E já, falando de cabedal, a gente vai chegando no ajuste dele, abraça o pé. Coloquei no pé, ó, que tênis confortável. Bem confortável. Ele realmente abraça o pé e eu acredito muito nisso, a esse sistema de amarração aqui. Esses cadarços elásticos aqui, eles são bem legais, são bem fininhos, são bem estreitos, assim, né, são chatos, né, o que promove um ajuste bem interessante junto com essa lingueta também, com pouca aplicação de material, mas bem gostosa. Realmente aconchega. Detalhes que valem a pena serem mencionados. Tem esse pegadorzinho aqui, né, que é pra você passar a polaina, pra você que faz provas em terrenos muito arenosos ou na neve, né, você que corre lá no Saara ou você, como a gente que não pode ir pra Saara e vai correr nas dunas da Joaquina, lá. É bem interessante isso aqui pra você utilizar a polaina pra proteger, né. Atrás, da mesma forma, tem esse sistema aqui onde você vai prender a polaininha, né, então, fica aí, ó, clipou, não entra areia, não entra neve no seu pé. Continuando nessa parte aí do conforto, do feeling do tênis, ele é razoavelmente flexível, né, bem interessante. Isso aí é o que ele faz a gente acreditar que ele vai te dar uma boa leitura do terreno sem comprometer, sem deixar o teu pé muito cansado. Em termos de forma, esse aqui, tô usando no pé agora, um 43 Brasil, que é um 10,5 americano, fica perfeito. É o mesmo padrão das outras marcas, né. Muito difícil hoje em dia as marcas terem essa questão de você colocar o tênis de um número de uma marca e um de outro. Tá tudo muito padrão e esse aqui é o 10,5 americano, esse aqui é o 43 Brasil, fica bem no pé. Ele tem um espaço bem interessante aqui na frente, então ele vai ficar sossegado no teu pezinho, tá bom? Atrás, estabilidade, ok? Tênis pra você utilizar pra longas distâncias, tênis pra você colocar nos seus treinos, pode considerar competir com ele, sim. Seja você um atleta um pouquinho mais leve, um pouquinho mais rápido, seja você um atleta um pouco mais pesado, certeza que você vai estar com um tênis bem interessante. Se você estiver disposto a pagar os R$ 1.399,00, que é o preço de venda sugerido, preço de lançamento da Columbia aqui no Brasil, esse preço que você vai encontrar aqui na Procorrer, ele vai encontrar em qualquer outro lugar. Mas se você vier aqui na Procorrer, diz pra galera, eu vi no canal do Cascalho, do Jorge Volpão lá, vai ter um agrado pra você. Eu não tenho a menor dúvida. Combinado? Montreio, Trinity, AG, uma das opções da Montreio, Columbia, que você encontra aqui na Procorrer. Sugestões, dúvidas, críticas, comentários, deixe aqui embaixo. E se você chegou até aqui e está pesquisando sobre tênis de corrida em trilha, tem uma playlist passando aqui no finalzinho do vídeo, que, cara, tem tênis pra caramba pra você escolher qual seria a melhor opção pra você. Inclusive, o Pati Fontana, que está gravando aqui, falou pra gente gravar um vídeo específico sobre isso aí. Qual tênis você deve comprar? Vamos fazer? Tem sugestão? Deixa aqui. Se não for inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta, considere se tornar membro e é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo, vocês se cuidem. Um forte abraço e tchau. 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 Tchau.